Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo as notícias e informações do Fortaleza de hoje, hoje segunda-feira dia 21 do 8 Fortaleza que no sábado venceu o Internacional fora de casa, gol do Thiago Galhado de pênalti vitória muito importante, fez o Fortaleza subir na tabela e o Fortaleza começa a almejar voos mais altos no campeonato brasileiro, principalmente o G4 que é uma vaga direta na Libertadores da América 2024 antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando, reagindo aquilo que falaram do Leão quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal RBFootball e nesse vídeo trazendo aí os comentaristas debatendo sobre o Fortaleza e a vitória sobre o Internacional vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta foram os comentaristas debatendo aí as notícias do Leão do PC, Fortaleza que agora vai se preparar para a próxima partida que será pela Copa Sul-Americana as quartas de final gostou do vídeo? deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RBFootball